Segunda Epístola de João O presbítero, a Senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Tudo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas, se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações.